Ô, na moral, confesso pra vocês, eu não entendo essa pré-adolescência de hoje em dia. Olha a pergunta que o Dudu fez pra gente, né, Simone? Tô com um pouquinho de Nutella. O que o Dudu pergunta pra gente? O Rafa tá ali jogando, né? Aí o Dudu chega assim e fala, pera, desde quando que o Rafinha tem cague-cague? Desde quando nasceu, né, gente? Graças a Deus. Todo mundo nasce com cague-cague. Cada pergunta, cara, eu não consigo entender. O que tá acontecendo com vocês, seus jovens de hoje em dia? Ai, carne, meu Deus do céu. Cague, carne, é sofre!